Alô você, bom dia! E aí, vem com a vida? Espero que sim! Hoje é sábado, dia 25 de novembro de 2023. Já se foram 329 dias, no total de 365. Estamos nós aqui, fazendo essa linda feira. As coisas já estão se enfeitando para o Natal, a nossa linda cidade. Nós estamos por aqui, agradecendo a Deus pela vida. Bom dia! Feliz sábado para todos nós! Estamos nós aqui, amostrando as melancia, tem pouca melancia hoje. Nós estamos por aqui, está vago esse pedaço aqui hoje. A preparação, estão se organizando para a festa do Natal. E aí, nós estamos por aqui, agradecendo a Deus, nesse dia lindo de hoje. Eu quero parabenizar a minha amiga, a Zerfinha. Ela completou o ano quinta-feira lá em Tupi, dona Zerfinha. Que Deus abençoe, dona Zerfinha. Dê muitos anos de vida, muita saúde, muita paz. Deus abençoe a Cláudia, linda família. Para que todos sejam felizes. Meu amigo Rildinho, seu Parreira. O pai de Rildinho, que eu esqueci o nome dele. Seu Tuté, meu amigo seu Tuté. Que Deus abençoe tudo. Abençoe de coração, dona Zerfinha. Muitos anos de vida. Felicidade. A área de sábado está ali. E nós estamos por aqui, nesse dia lindo. Olha aí, que tanta melancia. Aqui tem muita melancia, olha aí. Melancia até umas horas. Todo preço. Cinco, dez, quinze. Nós estamos por aqui. Vivendo esse dia lindo de hoje. Hoje eu quero agradecer também a Deus e pela vida. Uma pessoa muito especial, né? Eu quero agradecer de coração. Aliás, a duas pessoas. Duas pessoas, né? De coração. Que me deram um presente. Um foi meu primo, que me deu um presente. Né? Esse suporte que eu estou com ele. Eu quero agradecer de coração a meu primo. Que Deus abençoe ele lá em São Paulo. Que ele seja feliz, que ele tenha muita alegria. E o outro foi meu amigo, fãzinho. É, que ele mora em São Paulo. Ele quem doou uma camisa pra mim, linda. Em breve vou inaugurar essa camisa. Com o nome do canal, Chiquinho Aliança. Só quero agradecer de coração a essas duas pessoas especiais. Que Deus abençoe de coração. Todos são especiais. Mas eles me doaram esse lindo presente pra mim. E eu estou muito feliz em agradecer a Deus por eles. E que eles continuem fazendo cada vez o melhor. Deus abençoe vocês. Aquele abraço. E aí meu amigo, aí meu primo, aí meu primo. E aí, aí. Um ano aí, boa. Pra quanto um ano, tu sabe? Oito reais o quilo. Quem quiser vir comprar ele, todos sabem que ele está aqui, não é isso? Valeu meu amigo, abraço pra tu. Valeu. Veja convidado, viu, dia 31 de dezembro. Lá em São Teleno, na festa do Amigo Secreto, viu? Vai lá. Nós estamos por aqui, agradecendo a Deus. Bom dia também a seu Valdemar Torres. Uma pessoa muito especial, seu Valdemar Torres. Deus abençoe ele. Abençoe quem trabalha na farmácia dele. Todo mundo junto. Marco Torres, o vice-prefeito. Pensa que é uma pessoa especial. Eu quero dar um bom dia, com muito amor, com muito carinho. A Márcia, né? A Rafael, a Claudinho, a Claudinha, a Dona Cícera. Ei, tá com tanta gente feliz. Aquela família feliz. Deus abençoe vocês. Nós estamos por aqui, mostrando as coisas pra vocês verem. Muita coisa boa. A feira hoje tá toda revestreia, por causa que tô ajoitando a festa. As coisas, né? Os brinquedos, as coisas lindas no Natal. Por isso que ela tá toda desorganizada. Mas, quando passar a festividade, volta normal. Porque a nossa prefeita tá enfeitando a nossa cidade. Nós estamos juntos, agradecendo a Deus pela vida. Bom dia também a Zequiel Cardoso, Sebastião Télice. Creito Santos, meu amigo Creito Santos lá em Lajeiro. Aquele abraço, Creito Santos. Meu amigo Josias. Olha elas duas, né? E aí? Meu amigo Josias também, Mucuri, aquele abraço. Nós estamos por aqui, mostrando as coisas, boa. Deus abençoe. Estamos aqui, ó. Manta, manga. Aí, pra vocês verem. Tem pomonha. Aí, a pomonha é boa. Tanjica. Eita, tanta coisa maravilhosa. Bom dia também a Cassiano. Laelso. Deus abençoe a Cassiano. Abençoe a Laelso. Seu Márcio também abençoe. E nós estamos por aqui. Ai, Creitinho. E aí, Creitinho. Aê, Chico. Nós estamos por aqui, lá em Cana. Muita carne boa pra vocês verem. Bom dia. Doutora Cíntia, lá em Garanhões. Doutora Cíntia. É uma pessoa muito especial. Deus abençoe a doutora Cíntia. Que ela seja feliz. Um abraço, doutora Cíntia. Em Garanhões. Meu amigo lá, lá em Cadeada. Aquele abraço. O padre David, Cadeada. O senhor Edinho. Eita, muita gente boa. Aí, tanta coisa boa. Olha a dona Helena, minha sogra. Tá com pancarna. Vai pancarna. Aí, Jurandir. Dona Helena comprando carne. Olha a Jurandir. Olha a dona Jurandir. Dona Helena comprando carne. É Jurandir. Quem mais? Manda um do outro. É Jurandir. Alexandre. César. Isso. Abraço a todos eles. Vai comprar um desse. Olha aí. Vai comprar um bom. Tá vendo? Isso. Pra quando ele vier comer assado. Aqui é o banco dos barateiros. Que Deus abençoe todos. Ele tá dizendo que é o banco dos barateiros. Ele tá dizendo que é o banco dos barateiros. Quem quiser comprar, venha pra cá. Isso. Quando a senhora canta aí, viu? A galinha pode cantar. Valeu, meu amigo. Olha aí. Que bom, né? Um abraço também. Leite calado do Correio. Um abraço, meu amigo. Lá daqui no Correio Cantinho. Ao Vigia também. Pessoa muito legal. Quando eu vou no Correio, ele sempre recebe o bem. Pensa uma pessoa legal. Deus abençoe cada um. Seu Valde da Serruna, aquele abraço. Seu Valde da Sorrinha. Genaldo. Um abraço ao Genaldo. Aí, o Jato Tenteiro. Um abraço a todos os Jato Tenteiros aqui. Aí. Quento. Vai pra aí. Tenta coisa boa. Olha aí, ó. Muito bom. Muita coisa. Olha o real. Chega pra real. Chega pra real, né? Chega pra real. Um, suquenta é dois. Ou é um? Cuenta é um real. É um real. Faço dois. E uma faça dois. É, meus ovos baixou. Então os ovos baixou. É treze reais faz doze. Pronto. Os ovos dele baixou. Meu ovos baixou. Meu ovos baixou. Pronto. Foi gostoso, viu? Baixou os ovos dele. Era três. Três faz doze. Era três, agora é dois. Quem quiser comprar os ovos dele, vem pra cá. Eita, que festa bonita. Aí, carne de cana. É o CG. É o CG. Viveiro, abraça do Deus. Valquira. Abraça Valquira, com carinhones. É um pão. Eita, com tanta gente feliz. Nós estamos por aqui. Meu amigo Zé. Aquela abraça Zé. Anilda, Chico, Suzinha, Silvão.